E aí pessoal, aqui fala o Elsie Flash e sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje vai ser um dia diferente, não vou explorar nenhum sítio, só vou tentar fazer um vídeo diferente de provar coisas asiáticas, como vocês já puderam ver no título. Mas claro, não podia fazer um vídeo tipo normal, tinha que dar um toque como eu. Sabem que gosto de fazer coisas diferentes e espero que vocês gostem. Bem pessoal, só tenho que agradecer o feedback dos últimos vídeos. Os vlogs de volta, tenho recebido bastante feedback, os vídeos estão a ser cada vez mais vistos e, se eu sincero, não esperava. Mas bem pessoal, também já estamos a chegar à primeira loja que eu quero ir de comida asiática. Vou tentar gravar lá dentro, mas não sei se vai ser possível. Não sei se vocês me conseguem ver por causa do barulho, está à minha volta. Mas já saí da loja, não consegui filmar muito porque eles não gostaram muito da ideia. E também tinha muitas câmeras, mas consegui só filmar aquilo que tinha dentro do cesto. Já tenho aqui o saco e vai saber como é que é, vai ser na outra loja. Já estamos a chegar à segunda loja. Também não sei se vão me deixar gravar, mas vou tentar e vou ver o que é que consigo trazer. Bem pessoal, já saí da loja, não gravei nada dentro porque também me distribui com variedade de produtos. Também com a senhora que estava lá a me servir, que foi super saudade, que é tipo, conversamos de várias comidas, tipos asiáticas e culturas. É uma conversa interessante quando alguém entende o que é que estou a tentar dizer. Bem pessoal, já cheguei a casa e trouxe bastante coisa, praticamente um chaco cheio de coisas, mas tudo o que trouxe era o que envolvia coisas diferentes. Só uma das coisas em tudo o que trouxe. Não é asiático, mas sempre encontrei um sabor diferente que não encontro nos supermercados, que é a Coca-Cola. É Coca-Cola de Vanilla. Nunca provei e vou ver como é que tipo, como é que isto sabe. Deve ser diferente das normais, da Light e da Clássica. E vamos ver como é que isto sabe. Isto parece-me tipo, boel gelado de Vanilla, mas só que tem gás. Tipo, não é uma coisa assim muito diferente. Isto eu já tinha provado, mas acho muito interessante e é diferente, que é o Spokey. Que é chocolate branco, mas é tipo isto. Tem uma bolacha e tem o chocolate branco assim. É bastante crocante. E é muito bom. Na seguinte temos este bolinho, tipo um waffle, um pão de waffle. Não sei se tem creme por dentro. Mas achei interessante e vou provar e tipo para ver como é que é. É mais simples, mas é bom. Tem aqui um chá. Para quem é fã da banda coreana de K-Pop. Vai reconhecer tipo o chá dos Big Bang, as pessoas da banda. E tem aqui o Taeyang. Este... acho que é de chá vermelho com limão, se não me engano. Sim, chá vermelho com limão. Tem aqui na descrição. Por acaso nunca tinha provado este. Fiquei-me pelo chá verde, mas vai ser como é que é. É bom, sabe que este é pior. Biscoito simples. Fez uma traduçãozinha ajudada. Isto parece... É bolacha literalmente. Não tem assim uma coisa que se está tomado em termos de cheiro. Parece que tem sementes de sesame aqui. Não é? Não sempre uso muito de bolacha. Os links da sorte. Deixam sempre uma mensagem. Ver interno é que eu acho que não teve muito cuidado de trazer o Taeyang para casa. Então podem ver a normal aos outros. Isto vem em francês num lado. E em inglês no outro. You have plenty of anxiety. Share it with the others. É um mensagem interessante. A bolacha é... lembro que a gente até falamos todos. Que a bolacha parecia... Escondes de gelada a bolacha. A parte de baixo é igual. Literalmente não muda muito. Mochi... Não sei se vocês conhecem. Eu não conheço particularmente o que é. Mas gostei de alguma vez. E é de morango. É uma... Pelo que está aqui... Quer dizer... É uma sobremesa... Italandesa. Tipo um açúcar tipo em farinha. E... São meio esquisitos quando se toca. É tipo gelatina. Mas... No sabor... Gosto de provar outra vez. Que é tipo... Para conseguir distinguir e dizer concretamente o que é. É um morango. Quase sem sabor. São... Um gostinho assim tipo por alto. E... Com a gelatina. Eu trouxe uma... Mesmo muita coisa. Porque... Tudo o que era diferente. Eu não tinha aqui. Tentei trazer. Porque assim tenho mais diversidade. Em termos de produtos para experimentar. E assim torna um vídeo mais interessante. Vim ver aqui em baixo bolichinhas de coco. É assim a caixa. Por acaso pensava que vinha tudo solto. Mas ao menos... Vem bem organizado. Igual as bolachas de coco que nós temos aqui. Não... Não faz muita diferença. É um biscoito tipo de... Crackage Men's em Season. Do mesmo género que o outro. Tipo a caixa. Vem umas... Vem praticamente assim. Mas só que já parti a bolacha. Agora vamos ver como é que sabe. Sabe boas cereais. Sinto-se a bolacha. Mas sinto-se bastante. Acho-se muito. Que é agradável. Não é mau. É o Big Roll. Que é algas. Mas estas são spicy. Também já provei estas. E... Gosto do spicy. Tipo... Quando se prova saluma não se sente tanto. Quando se morde tudo assim de uma vez. Sinto-se bastante pequeno. Consigo suportar mais ou menos o pequeno. É bom. Eu gosto. Mas é bom. Eles fazem muitos doces de chá verde. Baseado em chá verde. Isto são tipo gelatina. Doces japonês. Mas... Hum... Estes é com sabor a pulvo. Acho eu. De verdade estas são assim. São simples. E nota-se que tem bastante pequeno está a volta. E estão boas. Eu já provei também frio estes. Mas já não me lembro muito bem do sabor. Que são estes aqui. Mas acho que... Em termos de sabor. Não tanto destes 3D. Mas base a cereal. Tipo a trigo. Melão frito. Ou tornado em batata. De maneira que depois fossem fazer isto. Por acaso nunca experimentei este. Preciso-me bastante a goma de melão. Hum... É... Perfata frita em... Com sabor de camarão. Não sabe tipo a camarão. Só sabe a queijo. Pelo justo que está nesta pequena foto. É como se fosse tipo um... É de churrasco. Gosto. E pelo último deixei para mim como fosse a melhor coisa. Isto é uma coisa que eu não estava mesmo nada à espera de encontrar. Para quem vê muito o Doraemon. Ou via muito Doraemon quando era tipo mais pequeno. O Doraemon que comia. Pelos blindos castelos e pequeninos. Depois... Eu após não sei quantos anos depois encontrei os Dorayakis. Estão aqui escrito Dorayaki. Uma nostalgia literalmente. Que isto... Eu olho para isto. Só me lembro do Doraemon e dos episódios que passava dias e dias a ver. Não é mal. Não é mal. Mas também não é o meu preferido comparado com o do chá verde. E se calhar as pessoas pensavam que era... Que era o chocolate. Mas não é. O feijão. E para acaso é muito bom. É... É como se fosse doce. Gosto. Trazer dentro do tema do meu canal. Uma coisa assim mais relaxada. E esperem mais vlogs assim. Mas só que em temas diferentes. E espero que vocês tenham gostado. E já sabem. Se gostarem deixem o vosso like. Comentem o que acharam. E... Subscrevem o canal. Até próximo. Tchau. Tchau.